E aí ó, brota, brota aqui Rapaz, já tem nossos contatos, eu nem sabia que eles estavam aí Já avisaram nós, porque você acha que nós desligou? Nós estamos dos contatos, filho, aqui ninguém pega ninguém não Vai parar aqui, hein, dá uma olhada, brota, velho, é do satanás A polícia militar brotou no distrito de Novo Mato Grosso Para fazer valer a justiça Um maior e dois menores de idade foram apreendidos pela polícia militar de Novo Biratã Após gravarem vídeos amedrontando e provocando os policiais militares De acordo com o sargento Vilauba, a polícia militar recebeu informações Que estes jovens estariam perturbando o sossego alheio no distrito de Novo Mato Grosso Com som alto e portando armas de fogo, próximo a uma escola do referido distrito Então, a polícia militar estava recebendo várias denúncias De pessoas que em frente à escola estavam perturbando o sossego público daquele distrito Na quarta-feira, a guarnição deslocou no período noturno até este distrito Para checar esta denúncia E, porém, não localizou nenhum som alto na quarta-feira Então, diante dessa ronda que foi feita lá Essas pessoas que ali estavam no distrito Fizeram uma filmagem Onde falaram várias coisas sobre a polícia militar Que a polícia militar poderia brotar lá Que não ia pegar nada E, diante disso, no vídeo eles falam várias coisas sobre a polícia militar Na data de ontem Deslocamos novamente, após várias denúncias De som alto Consumo de bebida alcoólica Pessoas portando arma de fogo ostensivo naquele distrito E aí deslocamos Chegamos em frente a essa escola Localizamos as três pessoas Em situação suspeita Onde um deles, ao avistar A guarnição adentrou correndo para dentro da residência Em atitude suspeita E, logo em seguida, retornou Foi feita a abordagem Nas três pessoas que ali estavam Dentre essas pessoas Haviam dois menores E um maior de idade Onde foi feita a abordagem Nessas pessoas E naquele momento ali Nada localizado Porém, tinham dois menores Fazendo o consumo de bebida alcoólica Junto com esse maior de idade No vídeo Que rolou pelas redes sociais Eles falavam que a polícia militar Pedindo para a polícia brotar Brotar Naquele distrito Que nada ali Eles iam Iam pegar Porque eles tinham informantes Tinha várias pessoas que informavam Quando a polícia chegava Então, nessa data Na data de ontem A polícia militar Brotou no distrito de Novo Mato Grosso Para fazer valer a justiça Mas em conversa com eles Nessa data Nessa data de ontem Trouxemos eles Para a delegacia Fizemos boletim de ocorrência deles Por perturbação do sossego público Bem como Corrupção de menores E a polícia militar Brotou naquele local Porém, nenhum deles Quis falar sobre o assunto Mas Confessaram que fizeram realmente O vídeo E já pediram desculpa Também para a polícia militar Vila Alba Em entrevista Ressaltou a importância Da participação popular Nas denúncias anônimas Resultando em prisões E facilitando o trabalho Da polícia No combate A estes atos ilícitos Que pode confiar Que a polícia militar Vai atender Todas as ocorrências E denúncias Que chegar Tanto pelo número Do WhatsApp Da polícia militar E tanto pelo 190 Aqui do pelotão De Novo Miratã Desculpa Do Novo Miratã Do I Yeah I I I Right